Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim pedir uma ajuda de vocês, um help. Tem uma praga aqui na minha horta que está me atazanando. Eu não consigo acabar com ela. Eu já passei de tudo, gente, que você possa imaginar. Já passei alho com pimenta, já passei o pó de fumo, já passei o óleo de nin, já passei até querosene e nada dela desaparecer. Meu pai do céu, eu estou muito preocupada. Eu acordo pensando na praga, eu vou trabalhar pensando na praga, eu vou tomar banho pensando na praga. Vê se você consegue me ajudar. Vou mostrar para vocês. Olha, aqui a horta ainda está bem bonita, né? Mas ele fica escondido aqui, olha, atrás aqui das folhas dos morangos, perto aqui da minha hortelã. Olha isso aqui. Tcharam! Tcharam! Tcharam!